Falando sobre remédio bom para a tosse seca. No vídeo anterior eu falei o que é a tosse, certo? Como que a tosse acontece? Assiste aqui, passando. E a tosse, quando é a tosse seca, utiliza-se medicamentos antitossígenos. E quais são esses medicamentos? Primeiro eu vou falar o princípio ativo e depois eu vou falar os nomes comerciais para você conseguir compreender, tá ok? Bom, o primeiro medicamento é o clobutinol. Certo? O clobutinol ele vem no nome de genérico como clobutinol mesmo. Um outro medicamento é cloperastina. Cloperastina. Ele vem com o nome de sequi ou tilugênio. Sequi ou tilugênio é cloperastina. Um outro nome, um pouquinho complicado, é o dextromerfano. Dextromerfano. Ele vem com o nome de xarope-vique trimedal. Trimedal tosse ou xarope-vique. E por último, o droprepizina. Dropropizina. Dropopizina. Propizina. Vibral. Nomes de comerciais como vibral. Atossion. Então esses são os medicamentos antitossígenos para tosse seca. Você aí que é farmacêutico, você aí que é cliente, ou você aí que é atendente de farmácia, esses são os medicamentos para tosse seca. Lembrando que é sempre bom consultar um farmacêutico ou um médico. Se você já passou pelo médico, você vai dar a descrição na mão, né? É lógico. Vamos lá. Tchau, tchau. Grande abraço. E para dúvidas, me segue no Instagram. julieteldoro.farm E para dúvidas, me segue no Instagram. 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 Obrigado.